Olá, rapaziada do YouTube Beleza, quem tá falando aqui é o Kona com mais um videozinho pra vocês E nesse vídeo aqui, manos, eu vou tá falando sobre os conteúdos aí, né, pra vocês de pegar muita fama, né, pegar muita fama aí Caso vocês não saibam, né, tendo vários conteúdos agora que o álbum aí colocou pra todo mundo Eu vou tá explicando pra vocês, deixar o videozinho de fundo rolar, beleza? Então vamos lá, então, o primeiro conteúdo aí, né, pra pegar muita, muita fama é os tomos da visão tier 8 Que você consegue agora ali na arena, né, fazendo arena, fazendo PVPzinho na arena Na facção, naqueles baús de facção lindo e maravilhoso, você consegue isso fazendo na zona amarela aí Cada tomo dá 200k de fama, mano, pra vocês E também com o ponto de conquistador que você adquirir na Black Zone, fazendo open-ord, coletando, até mesmo fazendo DG estática e DG solo também, né Logicamente, cada conteúdo tem mais pontos de desafio de conquistador, como pegar orb também, vortex, que é conteúdo de guild, né, pegar orb, vortex e tal Então tem vários conteúdos agora que você consegue explicar seu set até sem matar monstros, né, com esses tomos Aconselho vocês aí, caso vocês queiram explicar muito rápido, tá ativando o auto-respect com a sacola da visão também Logicamente, na Black Zone é meio difícil você usar uma sacola da visão caso você não tenha confiança Mas o auto-respect você liga caso você queira trocar a sua prata por fama amarela, né, gente? Pra quem não sabe, fama amarela é um tipo de fama que você consegue explicar muito mais Até mesmo passar por os itens de 102, 103, 104 aí, rapaziada E, manos, dizer pra vocês assim, os conteúdos pra novato que eu vou estar passando pra vocês aqui Ou até mesmo pra players aí que procuram o spec mais rápido É o open-ord, né, que tá broken do broken Já cansei de falar aqui, tem vários vídeos aí falando aqui, ó, open-ord, open-ord Mas realmente, mano, open-ord tá uma delícia Caso você ache um boss de espinho, mano, aproveita e derrota ele aí Que você vai estar ganhando bastante fama e ainda pode vir o loot, né Eu tive o azar de vir loot ruim num boss de círculo Mas tem muita gente que tira muito loot em boss de espinho e tal Lembrando que quanto maior o tier do mapa, mais fama e também mais chance de vir loot muito bom Então aproveitem isso, né Rapaziada, outro conteúdo que tá dando muita fama é a DG Solo Por quê? Tem agora aquele negócio lá do desafio, né, de... como que chama? Desafio lá de... ai, atividades, na verdade, atividades, né Que tem lá os buffs, né, tem lá aquele buff de 25% a mais de fama na estática 25% a mais de open-ord, 25% a mais de DG Solo Então aproveitem esses buffs pra tá intercalando o seu dia Vamos supor, se tiver no buff de DG Solo, aproveita pra ir lá e fazer bastante DG Solo, mano É... até mesmo DG de grupo, né, rapaziada Caso você tenha uma guild ou um grupo de amigo DG de grupo também é o dream pra tá pegando muita fama com auto-respect E lembrando, auto-respect gasta prata Então, não faça isso caso você não tenha prata pra investir, né Mas logicamente, pense aí numa coisa Por que você vai tá ativando o auto-respect? Pela questão que fama é dinheiro Por quê, mano? É... pego o exemplo do meu cajado aqui Que é 113, né E o resto é 101 Se vocês for parar pra ver, eu investi uma prata nesses cajados Mas futuramente, quando eu for fazer um conteúdo, né, PVP Outra mesmo na Black ou na Red Eu vou gastar muito pouco pra ter um IP muito alto Exemplo Eu consigo pegar 1300 de IP ali com 4.2, mano Exemplo É... a questão é Tem muita gente que gasta um milhão e meio Um milhão e pouco de prata Pra pegar 1300 de IP em um set E se você for parar pra ver, mano Se você colocar na balança Uma coisa que os PK não tiram de você É o seu spec Então aproveitem bastante isso, né Spec é dinheiro, mano Aproveitem e gastem seu dinheiro em spec Porque é uma coisa que PK não tira de você, tá Nenhum Red tira de você seu spec Então aproveitem pra gastar seu dinheiro em spec Como eu tô gastando Como muita gente da minha guild Que quer evoluir muito rápido O que você tá gastando Isso é muito, muito importante, rapaziada Muito importante mesmo, ok É... outro conteúdo, né, mano Que tá dando bastante fama É a Estática T8, mano Mano, muito rápido pra conseguir fama Muito fácil também, ok Se você juntar um grupo aí de 6 amigos 7 amigos Com certo e certo, mano Você consegue fazer a Estática muito fácil Como eu disse em alguns vídeos anteriores aí Sobre a Estática É um Frost, no caso Um Blaze, que é um Fulgurante Um Badônico O Tank, um Shadow Caller E o Healer, mano Só isso E pode levar um R em Range DPS Como o Longbow, né Pra tá dando aquele dano também massivo Ou até mesmo quebrar a defesa com a Caça Espírita e tal Mano, é um conteúdo que dá muito dinheiro E muita fama, mano O conteúdo também que dá muita prata E muita prata mesmo Que eu tô fazendo demais Eu tô gostando bastante É a HCE, mano Tá me dando muita prata, rapaziada Muita prata mesmo E eu tô adorando esse conteúdo, mano Porque além de dar muita fama, né É na safe, querendo ou não E, velho Mesmo que aconteça lá A queda de 200k, mano Você vai fazer nos mapas e ver, mano Que 200k de queda não é nada, mano Porque nos mapas mais altos Você vai ver, mano Que você ganha muita, muita prata E isso, querendo ou não Ajuda você a estar explicando também No caso da HCE Eu uso uma sacral da visão 8.3 Excelente E ativo o autor respect Quando eu chego a 18M de prata E, mano Querendo ou não Isso é convertido em fama amarela E eu acabo especando a minha arma Muito, muito, muito rápido E igual eu falei, mano Speck é dinheiro Quando eu voltar a fazer Estática mês que vem, talvez Eu vou estar indo de 4x1 Fazer a Estática na arte E quando eu morrer pra algum rato, mano Infelizmente Os ratinhos vão lutear lá 60k, tá ligado Então, tipo assim É bem tranquilo O negócio, né Bem suave mesmo Bem, velho É tão suave, mano Que eu acho que Qualquer um aí Que quer Querendo ou não buscar fama Tem vários conteúdos aí Agora no game Pra você fazer E caso você saiba Outro conteúdo, né Comenta alguma coisa aí Pra nós Também tem um pessoal Que faz muita fama amarela Também Na zona amarela, né Com aquelas Estática T5 lá Ativando o autor respect E também a sacola da visão Fazendo sozinho, né Eu vou ver se eu procuro Alguma build Pra fazer sozinho lá No caso Tem como fazer Muito fácil de bruxo Pelo que eu tô sabendo aí Então eu vou estar fazendo Na amarela, né Depois Pra estar mostrando pra vocês Que também compensa bastante Você investir um set de 30M lá Pra estar especando Suas coisas, né E lembrando Pra pegar fama amarela Tem que ser 100 barras 100 na base Lá embaixo Pra estar conseguindo fazer isso E eu acho que a conversão De prata pra fama amarela Acho que é um milhão De fama amarela É igual a um milhão E 300k de Na verdade é um milhão De prata É um milhão e 300k Um milhão e 200k De fama amarela Dependendo do item Que você tá especando, né Caso eu esteja errado aí Comenta aí também Tipo Dá aquela fortalecida Porque eu não lembro Tá direitinho 100%, né Porque é muita informação Pra estar lembrando Meu Deus Mas é isso, rapaziada Dá aquele likezão lá Compartilha Se inscreva-se no canal Obrigado por ter visto até aqui E eu acho que é isso, né Vou deixar pra vocês Ali na descrição Alguns vídeos Como pegar esse pack Que eu já fiz também Sobre alguns sets Que vocês talvez Se interessem aí Logicamente E, mano Velo pela força Lembrando Eu vou estar sorteando Uma prêmio lá Sorteando uma prêmio não Sorteando várias prêmios No meu Discord Link na descrição Seredor do Conan E vai ter uns codignos lá Em breve Que eu vou estar sorteando E também Às vezes eu sorteio Alguns itens e tal Mas aí depende do dia, né Rapaziada Quem quiser também Fazer doação de item Pra sortear aqui no canal Valeu, é nóis Muito obrigado É isso E até o próximo vídeo Valeu, é nóis